Bom dia, bom dia, bom dia! Na graça e na paz do Senhor Jesus, mais um dia, logo cedo pela manhã, hoje, Salmos 16, vamos meditar na Palavra do Senhor, amém? Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, aonde a minha voz chegar, que a Tua presença, que o Teu Santo Espírito também chegue, Pai, que a Tua paz, que a Tua misericórdia, Senhor, habite neste lar, Senhor, aonde esta pessoa estiver, Pai, não porque nós merecemos, porque não somos dignos de nada, mas pelo Teu amor e a Tua bondade, Senhor. Aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Aleluia! Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só, glória, porque na verdade eu descobri que tudo o que eu preciso está em Ti, Mas meu coração é teimoso demais pra admitir, porque depender é como viver perigosamente, mas eu prefiro acreditar e confiar no que Jesus me diz. Aleluia! Senhor, aquieta a nossa alma nesta manhã com a Tua presença. Oh, Deus, faz a gente ouvir a Tua voz nesta manhã. Chama pra perto, Pai. Chama o Teu povo pra perto de Ti, Senhor. Chama o Teu povo pra perto de Ti com a Tua presença, Pai. Pai, faz esta pessoa sentir a necessidade de estar mais perto, mais próximo de Ti, Senhor. Se ela está afastada, se ela não está congregando, Senhor, toca no coração dela, Pai, pra Te buscar, pra se aproximar de Ti. Aleluia! Salmo 16, vamos fazer a leitura? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Salmo 16, o título diz assim, A confiança e a felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Oh, glória! Diz assim, Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Aleluia! Verdadeiramente não temos. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferendas a outros deuses, eu não oferecerei as suas livações de sangue, nem tomarei os seus nomes dos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice, Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração. Regozija-se a minha glória. Também a minha carne recusará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o Teu santo veja corrupção. Parmiás ver a vereda da vida na Tua presença, a abundância de alegrias, a Tua mão direita, a delícias perpétuamente. Aleluia! O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão. O amor que Jesus sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por Jesus, mas eu sei que quando eu pensar em desistir. Sabe o que acontece? Jesus estará ao meu lado, me segurando, me assegurando, de que tudo vai ficar bem. É, vai sim. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por Jesus, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Jesus estará ao meu lado, me segurando, me assegurando, de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a Tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima Jesus enxugará. E se eu cair, a Tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima Jesus enxugará. Então vem, aquieta a minha alma. Faz meu coração ouvir a Tua voz. Ah, Deus, é tudo o que eu preciso. É ouvir a Tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aleluia. Oh, Pai. Aquieta, Senhor. Aquieta a minha alma. Aquieta a alma desta pessoa que está me assistindo nesta manhã. Senhor, faz com que nós venhamos ouvir a Tua voz em todo o tempo, constantemente. Nos chama pra mais perto de Ti, Senhor. Pra uma vida de intimidade, oh Pai. Pra uma vida na Tua presença, Senhor. Pra um encontro real contigo, Senhor amado. Oh, Deus, que este dia esta pessoa sinta necessidade, Deus. De te adorar e te buscar, Senhor Jesus. Meu coração é teimoso demais pra admitir que eu preciso de Ti, Pai. Porque depender é como viver perigosamente. Oh, Deus, que este dia seja um dia abençoado, Pai. Que esta pessoa, Senhor, sinta necessidade de estar mais perto de Ti, em comunhão contigo, Deus. Nós te adoramos, nós glorificamos o Teu Santo e Poderoso Nome nesta manhã. Porque só Tu és digno de ser adorado, glorificado, exaltado, engrandecido. Seja Teu Santo Nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te adoramos, oh Pai. Seja adorado nesta manhã, Senhor amado. Recebe, Senhor, esta adoração, Senhor, nesta manhã. Como um cheiro suave às Tuas narinas, Pai. É o que eu peço, Senhor, a Ti. E já te agradeço nesta manhã. Eu te espero amanhã, neste mesmo horário, pra Salmos 17. Amanhã eu conto com a Tua presença. Tô te esperando amanhã, amém?